Não faz muito tempo que começamos assim Uma ideia na cabeça, história sem fim Algumas letras urbanas, história de assombrações Uma guitarra, um baixo, um vocal e fez o som Obrigado fantasmas pela inspiração Esquimplinação, o divino do caixão Obrigado fantasmas pela inspiração Até que os mortos levantem do chão O rock, pumpkin, rap, fantasma e remoração O doveiro é de preto e terra o corpo no chão Seguiremos com firmeza, o caminho é eterno A gente que não termina nem no céu, nem no inferno Obrigado fantasmas pela inspiração Esquimplinação, o divino do caixão Obrigado fantasmas pela inspiração Até que os mortos levantem do chão Oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cinco jovens se juntaram Pensando que seria diversão Sentados à mesa da sala Era a noite da assombração Lá fora a escuridão reinava Na pequena cidade vazia Trouxeram a tábua ao índia Era chegado o grande dia Tábua ao índia Tábua ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Sangue preto e não vermelho Tábua ao índia Tábua ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Oh, 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 oh Salma perversa invocaram Esse engano foi mortal E esse engano foi mortal Um buru assassinados E apodreceram no quintal Desde então aquela casa Nunca mais teve inquilinos E quem por ali se aventura E quem por ali se aventura Pode escutar os gemidos Talma ao índia Talma ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Sangue preto e não vermelho Talma ao índia Talma ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Sangue preto e não vermelho Talma ao índia Talma ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Sangue preto e não vermelho Talma ao índia Talma ao índia Talma ao índia Nunca siga seus conselhos Do escuro eu enxergo Sangue preto e não vermelho Sangue preto e não vermelho Apenas Sao Em No